Bom, e o técnico Dunga no comando da seleção há quase 4 anos, não apresenta nas entrevistas um comportamento compatível com a imagem de alguém tão vitorioso no esporte. Com frequência usa frases grosseiras e irônicas. Hoje, depois de uma vitória incontestável, mais uma vez foi assim. O episódio aconteceu quando o jornalista da TV Globo, Alex Escobar, que conversava com o Tadeu Schmidt ao telefone, ele balançou a cabeça por discordar da frase em que Dunga acusava os jornalistas de terem impedido que Luiz Fabiano fosse tirado do time titular depois do primeiro jogo da Copa contra a Coreia do Norte. Era a primeira resposta do técnico na entrevista oficial da FIFA com os treinadores. Quando falava sobre o caso de Luiz Fabiano, o técnico interrompeu a resposta para interpelar o jornalista. Em seguida, ficou balbuciando palavrões que vazaram no sistema de som da sala de entrevistas. Dunga, eu queria que você falasse... Xingamentos gratuitos. No intervalo de 30 minutos entre o início e o fim da coletiva, o técnico foi irônico outras vezes, sempre tendo a imprensa como alvo. Diga mais perguntas. Diga, senhoras e senhores lá. No fim, ainda irritado, Dunga se levantou e continuou pronunciando outros xingamentos e palavras impublicáveis. Um comportamento incompatível com a posição que ocupa no comando da seleção. Diga, senhoras e senhores. Diga, senhoras e senhores.